Olá pessoal, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito do capítulo 8 do livro do Prigogine. O capítulo que eu vou conversar, ele se intitula a renovação da ciência contemporânea. Eu vou primeiro situar quem são os autores e introduzir um pouquinho o tema e como que esse capítulo está encaixado na obra que se chama a metamorfose da ciência. O capítulo que eu vou discutir especificamente é o capítulo 8 do livro que se intitula A Nova Aliança da Metamorfose da Ciência, o livro do Ilia Prigogine e da Isabelle Stingers. Se você não se lembra ou não sabe quem é, o Ilia Prigogine, peguei aqui uma bibliografia básica dele. Ele foi um químico russo naturalizado belga, recebeu o prêmio Nobel de Química em 1977. Pelos estudos em termodinâmicas e processos irreversíveis com a formulação da teoria das estruturas dissipativas. Essas estruturas dissipativas é uma decorrência da teoria da termodinâmica. Inclusive, parte do livro, ele comenta sobre essa questão da reversibilidade e irreversibilidade da energia dentro do contexto da termodinâmica. É bem interessante. Bom, ele é belga, ele faleceu em 2003, relativamente recente, e o prêmio Nobel dele, a data de se destacar, é em 1977. A segunda autora é a Isabelle Stingers. A Isabelle Stingers ainda é viva, ela tem hoje 72 anos de idade, é natural de Bruxelas. Um ponto interessante a destacar é que ela também se formou em Química. Normalmente ela é dita como filósofa, mas justamente na formação de Química que ela se aproximou do Prigogine para confeccionar esse livro. O livro, a capa da edição que eu estou lendo é essa aqui que vocês estão vendo, A Nova Aliança, uma metamorfose da ciência. É uma edição de 1984. É importante essa data, porque aqui nesse livro eles estão comentando do movimento que a ciência teve nos últimos 300 anos. Então o livro é dividido em três partes e conta um pouco da história da ciência na transição do que se entendia de ciência clássica e o que foi chamado de ciência moderna. É essa transição que caracteriza o que o livro coloca aqui como metamorfose da ciência. Eu tenho até as outras capas que traz esse caráter de metamorfose de uma maneira mais explícita na capa. Deixa eu ver se eu encontro aqui essa capinha aqui. Ela traz mais essa ideia de metamorfose mesmo. da mudança do que a gente se entendia por ciência clássica e o que a gente compreende por ciência moderna. O capítulo que eu vou tratar, ele fala de ciência contemporânea, mas a gente tem que caracterizar a contemporaneidade dos anos 80. Dos anos 80 e 90, hoje em dia a gente tem outras questões mais iminentes aí na ciência e outras questões, inclusive na parte de epistemologia, que são colocadas em questão. Bom, vamos lá. Para situar o livro, deixa eu ver se eu coloquei aqui, deixa eu pegar, ah, está aqui. O livro, então, eu disse que tinha três partes. A primeira parte, ele vai falar dessa questão da miragem, do que seria universal para a ciência clássica, a ideia de trajetória e o mecanicismo newtoniano é colocada em crítica aqui, justamente com esse viés determinista que a ciência clássica tinha. Num segundo momento, ele vai contar um pouco da história da termodinâmica, justamente para trazer a ideia de complexidade. Complexidade no que diz respeito ao tratamento com as partículas. A mecânica clássica e a termodinâmica eram áreas distintas e separadas, e conforme foi passando os estudos da ciência moderna, houve uma junção. Eu vou comentar sobre isso um pouquinho mais para frente. E a terceira parte, onde se localiza o capítulo que eu vou discutir, fala do ser Aldevir. O capítulo 3, que fala do ser Aldevir, que é justamente o Aldevir filosófico. Provavelmente tem aqui o dedo da Stinger, no que diz respeito ao conceito do Aldevir, o vir a ser. O que é essa ciência que se construiu, que se metaforzeou, no pós-revolução científica moderna, principalmente com a ocorrência da mecânica quântica. Então, esse capítulo vai centrar muito no que seria essa revolução da ciência contemporânea, nessa transição do clássico para o moderno, tendo como mote a história da mecânica quântica. Nesse capítulo em específico, ele vai ser dividido em cinco partes. Essas cinco partes eu vou me alongar um pouquinho mais em detalhes já já, mas só para dar uma geral do que seria, são o seguinte. Primeiro ele vai falar sobre as questões do que se compreendia por microscópio e como se entendia que a ideia de buscar o átomo estava vinculada a uma ideia de simplicidade e a mecânica quântica caiu por terra nisso. O mundo de complexidades que se surgiu a partir do mundo subatômico, da descoberta do mundo subatômico, é fantástico e trouxe diversas reflexões no sentido epistemológico mesmo, da compreensão do que a gente chama de ciência. E aí ele vai falar da relatividade de Einstein, caracterizando o fim do que seria uma universalidade. No universo newtoniano nós tínhamos o tempo como absoluto universal e aí a relatividade vem quebrar com essa ideia, trazendo diferentes pontos de vista, a partir de diferentes pontos de vista, diferentes compreensões da realidade. Na terceira parte desse capítulo, ele vai falar do fim do objeto galileano e a introdução do que seria a mecânica quântica. Ele chama aqui de objeto galileano o objeto cinemático. Galileu é famoso por suas descrições cinemáticas e determinismo descritivo, partindo sim dos trabalhos de outros cientistas. não sei nem se é correto falar cientistas, mas Galileu trazia essa questão da matemática muito incorporada à física. E aí o objeto quântico passa a ser tratado com uma outra matemática. E é isso que a gente vai discutir. Na quarta parte, ele fala sobre os experimentos de Newborn, principalmente no que diz respeito à complementaridade e o princípio de incerteza que a quântica traz. Quais são as consequências para a compreensão da ciência desses dois métodos de investigação? Como que se investiga objetos que não são objetos galileanos? E o tratamento matemático para lidar com as incertezas e a não previsibilidade. Esse é o ponto central da mecânica quântica. Enquanto na newtoniana nós tínhamos um determinismo muito forte, a quântica vem trazer um caráter probabilístico. E é isso que a gente vai discutir nessa parte. E por fim, ele fala do tempo quântico, onde eles vão tentar descrever o que seria a função de onda dentro do que o Chorringer previu e qual a repercussão que isso causou na forma como se compreende ciência dentro dessas equações que são trabalhadas basicamente por operadores. Que eu também vou explicar com mais cuidado. Então, esse seria o nosso percurso. A introdução aqui durou oito minutos. Eu espero fazer uma fala aqui com mais ou menos cinquenta minutos explorando esses cinco tópicos. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começando aqui com o primeiro item, que é para além da simplicidade. No meu mapinha mental, deixa eu deixar bem bonitinho aqui para vocês, a primeira coisa que eu queria apontar dentro desse tópico que ele comenta sobre para além da simplicidade do microscópico. O que seria isso? Tinha-se a ideia, no século XIX, de que a ciência, quanto mais simples forem as equações, mais próximos estaríamos da descrição real do que a natureza. Então, a concepção do átomo nesse período, tinha-se a ideia de que ele seria o objeto indivisível. A palavra átomo vem daí, de indivisível. Não divisível. E imaginava-se que, já que o átomo é simples, sei lá, com pequenas porções da matéria ali, deveria existir equações simples para atender e determinar e descrever aquela realidade de maneira simples. E aí o capítulo, essa sessão vai dizer que não. Que, na verdade, existiu, com o advento da mecânica quântica, uma mudança de paradigma, tanto na gravitação de Newton, quanto na física de partículas, propriamente dita. Quando a gente fala de gravitação de Newton, a gente está falando da lei universal da gravitação de Newton. Vou até jogar aqui, enquanto eu falo. lei universal da gravitação. Que é aquela equação geral de Newton que vai descrever o movimento dos planetas. Você tem essa equaçãozinha aqui, que é relativamente simples, e ela consegue prever movimentos dos astros. Newton conseguiu, por meio dessa equação, prever uma série de corpos celestes relativamente grandes, como planetas. Mas a mudança de paradigma que o capítulo vai trazer é justamente que, mesmo observando os objetos astronômicos, as leis de Newton também não se aplicam. O determinismo de Newton vai cair por terra quando eu estou trazendo objetos diferenciados de planetas. Se eu pego, por exemplo, o Quasares, são objetos que, no período do século 18, 19, nem se imaginava que existiria um objeto desse. A gente não tem como prever quase... Nossa, veio perfume. Quasar. Eu escrevi errado. Deixa eu colocar aqui. Aqui. O Quasar. O objeto Quasar seria a abreviação de um Quasestelar, o Had Source. Seria um objeto com núcleo galáctico ativo de tamanho maior que uma estrela, porém menor do que o mínimo para ser considerado de uma galáxia. Então, é um objeto muito grande que ele tem uma pulsação muito diferenciada dos corpos que se costumavam observar ali no século 18. O Quasar seria um objeto astronômico que foge ao determinismo da física newtoniana. Se eu pego, por exemplo, aqui outro objeto, buraco negro, um buraco negro também está para além de um corpo de conhecimentos da física newtoniana. Essa mudança de paradigma que ele está trazendo quando ele fala aqui do para além da simplicidade. Imaginava-se que se eu tenho com a lei universal da gravitação a previsão dos corpos celestes, eu consigo observar aplicar a mesma lei para todos os corpos que existem no universo. Só que pós século 19 isso foi caindo por terra. Hoje a gente o último prêmio Nobel inclusive de física foi com a primeira imagem do buraco negro. Primeira imagem do buraco negro. A primeira imagem do buraco negro foi... Ah, já estava até ali. Essa imagem aqui e ela foi vencedora do prêmio Nobel de 2020 de física. Então, esse objeto era impensável por determinismo de Newton. Nós precisamos de pelo menos mais de 20 telescópios acoplados para gerar essa imagem aqui com terabytes, centenas de terabytes processados. então isso seria impensável no universo determinista de Newton. Bom, e aí no mundo das partículas a mudança de paradigma vem dizer do modelo atômico. O modelo atômico ele principalmente no século 20 ele foi tomado de de novas partículas. então para além do átomo ué, não foi? Espera aí. Deixa eu pegar aqui uma imagem do modelo padrão. Modelo padrão atômico. Hoje nós temos tem as famosas caixinhas que definem o modelo padrão que são essas 12 conjuntos de 12 partículas aqui que vocês estão vendo só que isso não define por completo tudo que existe na matéria. Mas com certeza as menores partículas que existem no universo hoje pelo que a gente tem de compreensão da física de partículas atuais elas estão descritas aqui nesse quadro. Existe uma equação inclusive desse modelo hoje que não tem nada de simples. Equação do modelo padrão não sei se vai dar para aparecer aqui mas só de equação é uma página que nós temos do modelo padrão. Deixa eu ver se tem aqui se eu achar Bom, isso tudo para dizer que os sistemas físicos os objetos físicos eles não são simples e dentro do século 19 era-se entendido como tal que era era simples dessa forma. Eu não tenho aqui a equação depois eu deixo no link aqui na descrição a equação do modelo padrão que é uma baita de uma equação grandona. E aí no livro ainda nessa parte inicial ele comenta o seguinte que a ciência clássica tinha escolhido cuidadosamente os seus objetos no nível intermediário. sabemos agora que essa simplicidade não é a marca do fundamental e que não pode ser atribuída ao resto do mundo. O que isso quer dizer? Que os objetos lá no século 19 que eram estudados era fácil dizer que eram regidos por uma física e uma ciência simples porque eles não extrapolaram o nível do intermediário. Você pega os objetos dentro da gravitação planetária as leis de Newton funcionavam bem descreviam bem faziam boas previsões mas se você pega objetos supermassivos como um buraco negro essas descrições e equações já não servem mais. O mesmo as partículas que se imaginavam indivisíveis no século 19 se a gente pega hoje as equações da termodinâmica se a gente pega as equações do século 19 para descrever as partículas em larga escala em tamanhos como nesses que eu mostrei para vocês aqui no nível dos quarks e dos neutrinos a teoria da termodinâmica não dá conta também de explicar a física de partículas nessa dimensão na dimensão quântica então a ideia de que quanto menor mais fundamental e mais simples cai por terra né a gente tem a complexidade dos quarks tamanha né que só é possível hoje explicável pela teoria da física quântica eu trouxe um quadro aqui para fechar essa primeira parte que eu acho legal que é um quadro que comenta sobre o Lord Kelvin né que no final do século 19 faltava apenas melhorar experimentos e as medidas de algumas constantes e havia dois pequenos problemas né o Lord Kelvin lá no final do século 19 ele trouxe essa questão e para ele o modo de pensar científico determinista era tão certo que ele estava recomendando os jovens nem estudar mais física porque eram poucos problemas que tinham para se resolver só que esses dois problemas que ele aponta são justamente os problemas que culminam na relatividade e na física quântica né então são uns baitas um problema na verdade né ali no final do século 19 a física era dividida nessas cinco partes que vocês estão vendo aqui mecânica óptica ondulatória termofísica e eletromagnetismo e aí depois do encaminhamento para esses dois problemas né que o Kelvin colocou houve a união da mecânica com o eletromagnetismo e a união da termodinâmica com o eletromagnetismo né e quais seriam esses dois problemas o primeiro deles era relacionado ao éter né existia uma uma busca frenética para a identificação do éter que seria algo que permeava o universo e fazia com que a velocidade da luz fosse possível né então assim como o som se propaga pelo ar deveria existir um éter que propaga a luz né só que esse esses experimentos para a identificação do éter confirmou justamente o contrário a não existência do éter e daí o Einstein partindo da ideia de desconsiderar que o éter existia propôs aí uma velocidade absoluta para a luz e em 1905 desculpe em pouco mais para frente né ele vai trabalhar com a ideia da relatividade restrita né então o problema que o Kelvin falava que era só identificar o éter na verdade culminou na não existência do éter e no desenvolvimento da teoria da relatividade o segundo problema era um corpo aquecido emite uma radiação térmica né o problema do corpo negro quando a gente aquece um ferro quando a gente aquece um ferro ele ele começa a ficar com uma coloração né no final do século 19 não se previa como que é a curva é desse dessa radiação né e a partir desse problema é que foi se investigar a partir dos estudos de Planck né a radiação térmica e como que poderia ser compreendido essa curva que descrevia né o aquecimento de materiais metálicos né e é uma curva térmica que eu não vou ter tempo aqui de explicar é a radiação do corpo negro se você procurar na internet radiação do corpo negro você vai entender isso melhor né mas existia essa dúvida de como descrever uma curva pra prever né como o comportamento dessa curva na radiação térmica e aí o Planck ele vai em 1900 propô a ideia de quanta né em pequenos pacotes de energia então a ideia que se quanto maior a frequência maior seria a radiação já era conhecido só que a curva experimental dessa radiação não atendia um espectro contínuo então pra cobrir esse problema o Planck deu a ideia de que a radiação era transitada por pequenos pacotes de energia né e essa ideia de quanta de energia é que deu o nome física quântica né que foi combinar justamente no que a gente chama hoje física quântica eu vou falar um pouquinho melhor disso mais pra frente tá mas é interessante ter essas duas nuvens em mente que é o que se mostra a passagem né dessa transição do que é clássico para o que é moderno né com o advento da física quântica e da relatividade tá e aqui se encerra o primeiro tópico certo deixa eu ver se eu tô falando demais rapaz tá falando demais bom vamos lá vamos dar uma acelerada bom o segundo tópico fala sobre o fim da universalidade que seria a relatividade né eu procurei resumir esse tópico descrevendo o que que Einstein trouxe de novidade quando ele propôs a relatividade restrita né o que que quer dizer o fim da universalidade quando a gente pensava no tempo de Newton o tempo era absoluto então o tempo passava igualmente para uma pessoa aqui no planeta terra ou uma pessoa no espaço né o tempo para Newton independente dos efeitos e fenômenos que ocorressem é um tempo universal né e a relatividade vem mostrar por meio de dois postulados que isso não compreende a os objetos reais né quando a gente tem objetos viajando em altíssima velocidade tempo e espaço passa a ser tratado de uma maneira diferente e aí Einstein propõe isso por meio de dois postulados o primeiro deles diz que não existe nenhum referencial preferencial tá então o que isso quer dizer que segundo a teoria da relatividade não se pode mais falar em simultaneidade absoluta entre dois acontecimentos distantes para entender isso bem eu trouxe uma simulação aqui que é a mesma simulação que o Einstein utilizou não é uma simulação né a ideia que o Einstein utilizou foi essa né nós temos aí um trem percorrendo aí um trilho em altíssima velocidade e aí esse trem ele tem duas lâmpadas aqui para nós se observarmos da plataforma do lado direito temos uma luz azul e do lado esquerdo temos uma luz vermelha e quando o trem passa na plataforma essas duas luzes para nós que estamos aqui na plataforma elas são simultâneas né então para quem está na plataforma vai ver essas luzes simultaneamente né a mesma distância que você tem do observador para a luz direita e do observador para a luz azul é igual e aí isso faz alusão a que as duas luzes foram ligadas ao mesmo tempo só que para quem está dentro do trem o ponto de visão o ponto de vista dessa pessoa vai ser diferente para quem está dentro do trem a luz azul está do lado esquerdo e a luz vermelha está do lado direito e perceba a luz azul chega primeiro para o observador que está no trem do que a luz vermelha justamente porque o trem ele está indo para a direita né se você observa na imagem anterior o trem está indo para a direita e aí para quem está dentro do trem se a luz ela está percorrendo da direita para a esquerda né para quem está olhando aqui na plataforma ela chegaria mais rápido para o observador e é o que acontece aqui na simulação reparem a luz azul chega primeiro porque ele está andando para quem está dentro do trem para a esquerda aqui na mesma direção que a luz azul né bom isso pode parecer um efeito psicológico mas não é tá dentro da teoria da relatividade restrito o que o Einstein vai falar é que dependendo do ponto de vista você vai ter um 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 fenômeno ocorrendo de maneira diferente né segundo a teoria da relatividade não se pode mais falar em simultaneidade porque dependendo do referencial que você está o fenômeno pode ser observado de maneira diferente né e esse postulado ele só é possível porque o Einstein coloca né um segundo postulado afirmando que a velocidade da luz é a mesma para todos independente dos referenciais então se para a garota da plataforma e para o rapaz que está no trem a velocidade da luz é a mesma e eles veem fenômenos diferentes é justamente a relação que tem de mudança no tempo espaço né de acordo com o observador tá e isso é a novidade que se traz aqui na relatividade tá esse seria o ponto 2 o fim da universalidade né não existe mais nenhum sistema de referencial preferencial não existe um tempo absoluto o que vai existir são mudanças de fenômenos de acordo com diferentes pontos de vista isso é bem interessante tá o tópico 3 ele vai trazer o fim do objeto galileano na mecânica quântica você vê que ele vai desconstruindo algumas ideias ao longo dos tópicos né retomando aqui deixa eu fechar no primeiro ele falou da questão da simplicidade então os sistemas clássicos eles eram ditos simples e na verdade não são depois vem a relatividade dizendo que a universalidade não existe né cada observador tem um ponto de vista diferente agora ele vai falar do fim do objeto galileano dentro da mecânica quântica o que seria esse objeto galileano a gente tem dentro de física né os professores de física trabalham muito surram os alunos com uma coisa que se chama movimento oblíquo oblíquo você já deve ter sofrido com isso na escola também né então quando a gente está tratando de movimento oblíquo é justamente isso aqui né a gente tem para cada ponto do espaço uma equação bem definida uma trajetória bem definida né e quando ele fala de objeto galileano ele está tratando dessa bolinha que está subindo aqui imagina que aqui no ponto rosa houve alguém lançando uma bola e essa bola faz uma parábola né e aí você tem a descrição matemática em cada ponto da curva é bem descrita isso seria um objeto galileano e o que ele vai dizer ele vai dizer aqui no livro o fim desse tipo de lógica né eu não vou mais conseguir acompanhar um objeto a partir apenas da sua descrição inicial e final porque aqui na cinemática galileana o que a gente tinha se eu conheço a velocidade posição e todas as condições no início do movimento eu consigo descrever todo o movimento até o final então eu só preciso conhecer as condições iniciais e as condições finais para conseguir descrever e na física quântica isso cai por terra na quântica eu não consigo fazer esse tipo de descrição estante a estante das partículas e aí ele coloca no texto podemos imaginar que o movimento dos elétrons e de outros seres quânticos é determinado por variáveis físicas mesmo se essas variáveis são inobserváveis olha só que pergunta capciosa podemos voltar ao ponto de vista clássico ou seja quando eu estou trabalhando com elétrons eu não vou conseguir descrever precisamente a posição e velocidade dos elétrons se eu tenho que isso é verdade eu não consigo observar os elétrons como é que eu vou conseguir descrever e fazer previsões e controlar a natureza parece que a gente tem uma ânsia por isso por controlar a natureza como que eu vou fazer isso então é essa questão que o perigoginense Turner estão trazendo e aí no segundo ponto aqui nessa sessão ele para por algumas dúvidas que se tinha quando no início da física quântica lembra da nuvem da radiação do corpo negro existiam algumas dúvidas uma das dúvidas era essa aqui por que o átomo excitado emite uma série de frequências descontínuas então essas franjas que vocês estão vendo aqui hoje a gente conhece bem esse tratamento espectral está dentro de espectroscopia a gente consegue inclusive definir quais compostos químicos estrelas que estão muito distantes da terra possuem por meio dessa técnica eu pego lá um espectro luminoso da radiação que provém da estrela e aí eu descrevo tudo que tem dentro da estrela só que a técnica para que isso fosse possível surgiu justamente com a introdução da física quântica e uma das dúvidas era por que que eu não tenho espectro contínuo aqui quando eu coloco uma fonte luminosa por que que eu tenho essas séries de descontinuos e contínuos vocês podem ver que eu tenho aqui uma parte escura e aí vem um feixe roxo e aí depois tem outra parte escura e tem o verde e aí tem outra parte escura e vermelho por que que eu tenho essas descontinuidades quem vai explicar isso vai ser a introdução daquele problema que eu tinha aberto no início sobre a radiação térmica a radiação do corpo negro uma outra pergunta que se colocava é que estrutura atômica pode explicar que cada elemento químico tem um espectro particular então como eu tinha conversado a partir de um espectro luminoso a gente consegue identificar os elementos químicos daquela fonte luminosa mas qual seria a matemática por trás disso como que eu faria uma descrição precisa do que eu estou vendo pelos meus instrumentos a partir de objetos que não são diretamente observáveis e fazer uma aferição de quais elementos químicos existem ali ou não hoje dentro dos estudos da espectrometria a gente tem os famosos orbitais na química que provém das equações de Choranger que ele vai falar um pouquinho mais para frente aqui no texto aqui na imagem vocês estão vendo os orbitais possíveis para o átomo de hidrogênio você tem aqui uma série de desenhos e essas nuvens de probabilidades são o que hoje a gente entende como o modelo mais recente de átomos a gente entende que os orbitais eles trabalham com níveis de energia para descrever como que seria a localização uma nuvem probabilística de localização do elétron ali ao redor do núcleo a gente vai falar um pouquinho disso melhor mais para frente bom e aí ele conta um pouquinho da história da da história da quântica mesmo eu já estou aqui em 33 minutos estou preocupado em não estourar muito tempo mas aí parte daquele problema do corpo negro com Planck e aí depois o Einstein vem em 1905 explicar o que seria o efeito fotoelétrico partindo da ideia da constante de Planck o Einstein ele vai dar o nome de fóton agora partindo da ideia de energia quantizada do Planck o Einstein propõe o efeito fotoelétrico e na sequência o Debroulli ele vai trazer a ideia de dualidade onda partícula o Debroulli vai falar se o Einstein propôs que isso ocorre com a luz por que não esse objeto quântico pode também ser o elétron pode ser matéria não só energia e aí ele chega a uma conclusão bem bonita que a gente vai vai explorar um pouquinho mais pra frente que envolve a dualidade de onda partícula e mais pra frente a questão da dualidade pro elétron é confirmada com Davidson e Thompson na difração do elétron eles conseguem enxergar um fenômeno ondulatório que é a difração dentro de um objeto que é supostamente matéria que é o elétron é bem interessante essa historinha aí bom e ainda que nesse tópico o fim do objeto da mecânica o fim do objeto galileano na mecânica quântica ele vai tratar dos postulados de Bohr eu não vou esmiuçar os postulados de Bohr mas se você tiver interesse em saber dá uma pausa aí no vídeo vê aí quais são os critérios mas basicamente o Bohr ele vai trazer a ideia de órbitas para os níveis energéticos e vai falar dos saltos quânticos para cada nível e que a gente chama lá no ensino médio de camadas as camadas eletrônicas as famosas camadas eletrônicas vem dessa ideia dos postulados do Bohr só para falar um deles os elétrons percorrem órbitas circulares ao redor do núcleo denominado órbitas estacionárias e aí esses elétrons são capazes de ocupar apenas os níveis que contém certa quantidade de energia bem definida que é a ideia de quanto o Bohr ele vai trazer isso em 1913 bem depois do efeito fotoelétrico do Einstein e das ideias de Planck e aí essa seção nossa seção é grande fecha com mais alguns pontos aqui que eu vou trazer rapidamente para vocês um dos pontos é podemos conhecer algo do elétron só no momento em que ele salta de uma órbita para outra porém o próprio movimento nessas órbitas sua posição e velocidade do elétron em cada instante não podemos conhecer então mesmo com esse modelo elaborado do Bohr onde era possível verificar os níveis energéticos dos elétrons a gente não conseguia ainda com a teoria do modelo de Bohr descrever o movimento desses elétrons e isso mostra mais um embate com a física clássica a gente a gente não tem um objeto um objeto descritivo a gente não tem um objeto real ali a gente vai passar a trabalhar com objetos abstratos matemáticos para relacionar com esses fenômenos que a gente observa e aí o novo modelo para a mecânica das partículas subatômicas no qual não se pode mais ser uma simples função descrevendo posições com energias variando de maneira contínua que é essa quebra no determinismo mesmo a gente vai ter que trabalhar com probabilidades na mecânica quântica e aí dentro da mecânica quântica ao invés de trabalharmos com objetos reais diretamente nós estabelecemos operadores matemáticos e isso é uma ideia revolucionária para a física da época para cada propriedade mensurável do sistema no caso do sistema quântico a operador quântico correspondente então se imaginarmos que o sistema é uma partícula nós teremos um operador para trabalhar com a energia dessa partícula um outro operador para trabalhar com a energia potencial dessa partícula um outro operador para trabalhar com o momento e assim por diante então a gente utiliza de um recurso matemático para tentar justificar os fenômenos observáveis e também fazer previsões e aí sim a gente começa a ter uma aproximação descritiva de como funciona o átomo dentro da mecânica quântica e aí eles chamam a atenção um trecho que eu achei bem interessante eles colocam aqui pode-se dizer que na generalidade a noção de um operador é introduzida toda vez que é preciso ultrapassar o conceito de trajetória é utilizado quando se deseja introduzir uma descrição estatística abandonando o determinismo que é basicamente o que a gente busca lá na equação de Challenger que eu vou falar já já deixa eu ver como é que estamos no tempo beleza dá tempo 10 minutinhos para cada tópico bom aqui nas relações de certeza e complementaridade vai se trazer a noção de como se trabalha dentro da mecânica quântica o princípio de certeza é um tópico crucial para lidar com esses objetos quânticos o princípio de certeza é um dos pilares da mecânica quântica que se fundamenta na seguinte máxima não é possível obter a posição e velocidade de um corpo ao mesmo tempo com total precisão então se eu tenho muita informação a respeito da posição de um objeto quântico eu não vou ter informação da velocidade eu perco essa informação da velocidade e se eu tenho a informação da velocidade eu perco a informação da posição isso que na cinemática galileana era crucial eu conhecia a partir dos pontos iniciais todos os possíveis possíveis movimentos ali descritivos da trajetória aqui não eu tenho esse imposto é como se a natureza impusesse essa perca de informação e a constante de Planck reduz o número de variáveis em relação ao que é necessário para descrever inteiramente o sistema clássico o que isso quer dizer quando o de Broly ele vai propor que assim como o Einstein propôs no fotoelétrico que o elétron pudesse comportar de maneira de maneira quântica ele faz uma relação matemática com um paralelo de Einstein o Einstein no seu trabalho de 1905 ele inclusive vai ganhar o prêmio Nobel bem depois o pessoal pensa que é pela relatividade que ele ganhou o prêmio Nobel mas é pelo trabalho de 1905 e ele só foi receber o prêmio em 1922 e aí nesse trabalho ele chega a duas conclusões ele chega a conclusão que a energia é igual ao produto da massa vezes a velocidade da luz ao quadrado e ele também trabalha com a ideia de Planck de quanta então ele relaciona que a energia é igual a constante de Planck vezes a frequência e a frequência aqui é colocada como a razão da velocidade da luz pelo comprimento de onda se você fizer a matemática você vai chegar nesse termo aqui a massa vezes a velocidade é entendida como um momento na física então você tem uma relação intrínseca entre a posição e a velocidade e o comprimento de onda o que dá um caráter de dualidade então um objeto ora pode ser compreendido como partícula ora pode ser compreendido como onda e o que faz a junção dessas duas características é a constante de Planck é basicamente isso que vai trabalhar a teoria de De Broly quando trata da dualidade certo e aí tem um experimentinho bem legal que eu quis trazer para falar sobre o que o Bohr chamou de complementariedade nos arranjos experimentais é um experimento que eu tirei aqui do livro do professor Oswaldo Pessoa ele se chama conceitos de física quântica Oswaldo Oswaldo Pessoa a imagem foi tirada desse livrinho aqui é um livrinho bem bom do professor Oswaldo bom está aí não vou perder tempo com abrir não mas aí você tem essa imagem que vai mostrar um experimento de Max Zander basicamente esse experimento ele serve para vocês entenderem o que seria a complementariedade segundo Niels Bohr a complementariedade seria desculpe seria um sistema quântico ou exibe aspectos corpos solares seguindo trajetórias bem definidas ou aspectos ondulatórios com a formação de um padrão de interferência dependendo do arranjo experimental dependendo do arranjo experimental mas nunca ambos ou seja a dualidade é esse comportamento da matéria em ser ora partícula compreendido como ora partícula ora como onda mas nunca os dois ao mesmo tempo e aí o experimento vai trazer justamente um dos resultados surpreendentes aqui da física quântica você tem um laser passando aqui por um um dispositivo que seria um semi semi-refletor então parte da luz atravessa esse objeto e parte é refletida então você tem a parte sendo atravessada seguindo aqui a trajetória A e a parte refletida seguindo a trajetória B então a luz veio bateu nesse semi-refletor aqui e aí dividiu em dois trechos A e B e aí depois de ser dividida nesses dois trechos a luz ela bate em espelhos esses espelhos refletem a luz totalmente então você tem a luz sendo refletida aqui no espelho E1 e no espelho E2 e se encontrando aqui no semi-refletor 2 novamente aqui fazendo é interação né então os dois feces que foram divididos se reúnem aqui novamente e aí por conta de uma construção ondulatória somente o sensor D1 aqui vai receber luz somente ele vai detectar luz e aqui como eu tenho por conta da reflexão nos espelhos uma posição de fases né as ondas destrutivas aqui vai fazer o sensor 2 não detectar nada né então se eu observo o experimento do jeito como está onde eu tenho construção e destrução de ondas eu entendo que o que saiu do laser foi uma onda né foi uma onda e o comportamento de onda está refletido nos aparelhos aqui nos detectores só que se eu tiro esse semi-refletor 2 e aí eu vou ter detecção tanto no sensor 1 quanto no sensor 2 isso me dá a entender um comportamento de partícula porque eu vou conseguir descrever o caminho que seguiu cada fóton né se eu pego aqui por exemplo o caminho A o fóton saiu aqui do refletor 1 seguiu no caminho A refletiu no espelho 1 e foi direto para o detector 2 imagina que não tem aqui mais o segundo divisor e aí esse segundo divisor não existindo eu vou ter também para o caminho B uma trajetória bem definida você vem aqui o fóton bateu no espelho 2 e aí foi direto no detector 1 então se eu tiro o divisor 2 aqui o semi-refletor 2 aqui eu passo a ter um comportamento de partículas ou seja a maneira como eu configuro o meu experimento faz com que eu entenda um objeto de duas maneiras distintas eu posso entender ele como onda ou posso entender ele como partícula e aí o Bohr ele vai trazer a ideia de que o fato dos dois experimentos serem possíveis a gente precisa tratar como complementar e é assim que é descrito os experimentos na complementariedade o físico não descobre uma verdade determinada que o sistema silencia ele deve escolher uma linguagem ele escolheu um experimento e uma forma de trabalhar com aquele experimento isto é o conjunto dos conceitos macroscópicos em cujos termos será associado ao sistema que responde as diferentes linguagens possíveis os diferentes pontos de vista tomados sobre o mesmo sistema são complementares então é isso que ele vai trazer o princípio da complementariedade é como a música essa parte ficou bem legal ela é como a música que não é esgotada por nenhuma de suas estilizações o mundo dos sons é mais rico do que todas as linguagens musicais pode exprimir mas cada estilo musical constitui uma escolha numa exploração eletiva então o princípio de complementariedade de Bohr vai trazer a ideia da escolha então a própria escolha que o cientista vai tomar nos seus experimentos vai mudar os resultados daquele experimento e isso é sensacional em desacordo com o que seria tratado na física clássica se a gente trata na física clássica os objetos como pontuais palpáveis o próprio princípio de dualidade vai dizer que não eita a caixinha saiu aqui do lugar bem bacana aqui voltou bom na última parte a gente vai falar sobre o tempo o tempo quântico já que o tempo ele não é absoluto como na física clássica newtoniana como que a gente lida com a questão do tempo na quântica e aí o texto vai chamar atenção uma questão muito legal que a gente não abandonou tudo da física clássica mesmo no que diz respeito ao tratamento de objetos quânticos apesar da mecânica quântica renovar a física com a ideia de operadores e as transformações entre pontos de vista diferentes o papel do tempo na evolução dos sistemas quânticos continuou tradicional ele está fazendo uma alusão a como a gente compreende as equações de Chorringer nos sistemas quânticos na quântica a gente tem uma equação que é bastante utilizada para prever os movimentos não prever os movimentos tentar estimar probabilidades nuvens de probabilidades onde o elétron pode se encontrar a equação de Chorringer vai servir para isso como que a gente prevê a localização dos elétrons naquela imagem que eu já tinha mostrado lá no início do átomo de Bohr desculpe com a equação de Chorringer quais seriam os possíveis orbitais bom aí na mecânica quântica a equação de Chorringer é uma equação diferencial parcial que descreve como o estado quântico de um sistema físico muda com o tempo então essa questão do tempo ainda está presente nessa equação a questão da gente compreender o tempo como uma continuidade isso ainda permanece aqui na física quântica a equação de Chorringer foi formulada no final dos anos de 1925 por Erwin Chorringer eu não vou esmiuçar essa equação mas vale a pena a gente comentar algumas coisas essa equação está dividida em três partes esse formato possibilita uma discussão bem interessante a respeito dele lembra que eu tinha comentado sobre operadores certo então na física quântica nós não descrevemos objetos reais a gente descreve operadores que vão trabalhar com a representação dos fenômenos desses objetos então aqui eu tenho na equação de Chorringer essa primeira parte aqui com o operador trabalhando a energia cinética da partícula do elétron no caso se a gente está pensando no átomo de hidrogênio por exemplo então essa primeira parte da equação ela vai trabalhar com a energia cinética seria um operador específico da energia cinética a segunda parte diz respeito a energia potencial da partícula e a terceira parte seria a energia total da partícula então a energia total é a soma da energia potencial mais a cinética lá no ensino médio a gente tinha visto isso de um jeito bem mais simples mas por trás aqui está a ideia de conservação de energia é interessante a gente citar isso que os operadores possibilitam eu não consigo descrever posição e velocidade mas eu consigo utilizar operadores que de certo modo conseguem prever a partir de uma relação matemática o encadeamento do movimento por meio da energia eu estou modelando matematicamente a energia e a partir disso eu consigo prever onde está o objeto e aí uma segunda parte aqui final a gente está quase encerrando ele fala a função de onda não é uma quantidade física observável perceba a função de onda não é uma quantidade física observável em si mas que contém a evolução de diferentes probabilidades dos valores que podem ser tomados as grandezas observáveis é aquilo que eu estava falando lá na equação de Chorringer eu não estou observando o elétron propriamente dito mas eu estou associando a energia cinética e potencial do elétron e assim eu consigo ter um conjunto de probabilidades é basicamente isso que ele está dizendo aqui no quadro e aqui a gente tem o significado do que seria a função de onda a gente ganha um sentido real da função quando eu elevo ela ao quadrado o quadrado da função de onda indica a probabilidade de se encontrar o elétron em uma determinada distância do núcleo então dentro das equações de Chorringer inicialmente eu estou trabalhando com objetos abstratos apenas relacionando correlacionando o que acontece por meio dos fenômenos eu estou olhando a energia e estou prevendo onde o elétron pode estar e aí o Max Born vai fazer uma interpretação bem curiosa a respeito do que seria a função de onda ele coloca a função de onda seria o quadrado do módulo não a função de onda em si não tem significado mas o quadrado da função de onda que a gente chama de normalização na mecânica quântica denomina uma densidade de probabilidade então a função de onda em si não tem significado real mas o quadrado da função traz para nós uma densidade de probabilidade isso pode nos ajudar a descrever qual é o movimento do elétron é bem interessante como que o Max Born vai interpretar isso vocês podem procurar na internet a história da quântica até esse ponto que eu acho bem curioso ele diz que a densidade de probabilidade indica onde é possível encontrar uma partícula e não onde ela está perceba a diferença aqui no determinismo no objeto galileano a gente tem bem definido onde que o objeto estará de acordo com as condições iniciais aqui não aqui o que eu tenho são probabilidades de onde o objeto pode estar e isso nos ajuda a responder alguns problemas práticos que eu não vou ter tempo de falar aqui e aí para fechar se comenta sobre o problema da medição que é basicamente o que traduz essa dificuldade que o livro traz da transição do clássico para o moderno o problema da medição quântica traduz o problema principal que constitui o eixo central deste livro o livro Metamorfose da Ciência a articulação entre o mundo simples das trajetórias e o mundo macroscópico em que vivemos finalizo aqui a discussão dessa sessão com essa citação eu acho que deu para ter uma boa ideia do que tem nesse capítulo o livro como um todo é bem interessante ele faz essa questão de tentar ver como que se desenvolveu as mudanças epistemológicas a mudança na compreensão do que a gente entende de ciência do clássico para o moderno contando um pouco da história da quântica nesse capítulo em específico nos outros capítulos eu super recomendo eles vão tratar não só da questão quântica essa quebra da quântica e relatividade mas eles vão fundamentar melhor essa questão determinista no primeiro capítulo e no segundo capítulo vai apresentar os problemas esse problema da radiação térmica que ficou bastante corrido aqui na minha fala se vocês voltarem lá e lerem a parte 2 do livro eles me usam melhor como que foi desenvolvido esse problema até chegar ao problema do corpo negro em si e o próprio capítulo 3 tem mais coisas boas vindo pelo capítulo 3 não a parte 3 aqui do livro tem coisas boas vindo que no próximo inclusive nosso colega Gabriel vai comentar sobre ele vai falar do sentido dessa síntese do simples e do complexo o que quer dizer então essa transição que houve na história da ciência a gente viu que os objetos como a gente discutiu os objetos quânticos estão para além de uma simplicidade microscópica a gente viu também que a universalidade prevista por Newton não é mais possível com a relatividade e vimos também que os objetos quânticos eles estão para além da descrição galiliana da cinemática galiliana e aí a gente pincelou um pouquinho sobre as relações de incerteza e complementaridade quando eu apresentei lá o experimento de Max Zander inclusive eu vou colocar o vídeo do professor Oswaldo Pessoa que ele explica bem melhor aquele experimento porque ficou um pouco corrido aqui na minha fala e essa questão do tempo que continua presente na física quântica só que compreendido de uma maneira diferente do tempo absoluto da mecânica clássica o tempo agora ele é um mero recurso matemático para que a gente compreenda os desenvolvimentos dos objetos quânticos e dê algum sentido para eles e consiga fazer previsões e utilizar esses recursos pode parecer abstrato mas hoje a gente usa muita mecânica quântica nos smartphones por exemplo a tecnologia que a gente usa no touchscreen tem muito a ver com mecânica quântica e os objetos quânticos de super resistores e outras coisas mais que não dá tempo de falar aqui bom espero que tenha sido claro aqui eu preparei a minha fala para se desenvolver em 50 minutos para passar um pouquinho eu acho que é isso leiam o livro gente a nova ciência vou terminar aqui com a capinha do livro leiam o livro a nova aliança metamorfose da ciência um abraço para vocês tchau tchau tchau